Olá, bom dia. Hoje eu tô com tanta saudade que eu já vou começar o bom dia com abraço. Bom dia, bom dia. Excelente segunda-feira, início de semana, 28 de março de 2011. Começa agora o Bahia no ar, 6 horas 30 minutos. Sua Bahia tá no ar aqui comigo. Eu sou Daniela Prata, tenho a honra, o privilégio de ficar com você aqui até as 8h40. Fé em Deus, pé na tábua, avante, abraço de novo, abraço de amor pra sustentar os corações, não é verdade? Ao progresso, ao infinito e além, vamos aos destaques de hoje. Infelizmente, tem que falar de violência. O menininho, bebê, de 2 anos e 10 meses, deu entrada no hospital com marcas de abuso sexual, ferimentos, morreu. No sábado, a mãe teria entregue essa criança para uma vizinha cuidar, alegando que não tinha condições. E o menino deu entrada com fortes dores abdominais, acabou morrendo no hospital Santo Antônio. Detalhes em instantes. A gente quer saber por que a mãe não entregou aos juizados menores a criança. Daqui a pouco a gente fala mais disso. Um caso terrível. Você também vai saber o resultado da mega-operação no Nordeste Amaralina, que nós mostramos em primeira mão, com exclusividade. E detalhes aqui no Bahia Noir de sexta-feira. O fim de semana foi todo com policiais, militares e civis bem armados, fiscalizando a entrada e saída das pessoas no bairro. Você vai saber o número de pessoas que foram detidas, quantas continuam presas, o setor do tráfico de drogas que foi desarticulado. Também no seu Bahia Noir, o maior jornal da Bahia, de 6h30, 8h40, um homem foi preso em flagrante dentro de um bar em Salvador. Pela terceira vez, ele tentava arrombar o Boteco do França no Rio Vermelho. Só que ele foi surpreendido pelo segurança do estabelecimento. E agora vai ficar à disposição da justiça, o tal do Júlio Aragão da Conceição. Olha ele aí. Não satisfeito em tentar arrombar uma vez, ele tentou novamente e tentou uma terceira vez. Não contava com astúcia. Agora vai ficar à disposição da justiça. Tem passagem na sétima, na vigésima oitava e por aí vai. E é claro, é óbvio que hoje tem as informações do esporte com o nosso negão de responsa, Silvio Mendes. O negão dos olhos verdes que enxergam tudo, todos os lances. O Vitória venceu fora de casa, segue líder absoluto. E em Pituassu, o Bahia goleou o Xará, o Bahia de Feira de Santana. E também é líder do Grupo 3. Parece que o fim de semana é de bola cheia para os times baianos. Daqui a pouco a gente vai saber com o próprio Silvio Mendes. Agora eu quero ver as imagens do show. Graças a Deus, ô graças a Deus, tudo deu certo. Foi lindo o show de Ivete Sangalo em comemoração ao aniversário de 462 anos da nossa cidade. A cidade completa amanhã 462 anos, mas ontem teve uma homenagem aqui na capital. A Ivete Sangalo aproveitou para estrear a sua turma internacional. A chuva deu uma trégua só para ela fazer o show. O show arrastou milhares de pessoas ali para a região do comércio. Olha aí as imagens. De acordo com a organização do evento, cerca de 100 mil pessoas estiveram por lá. Ela subiu ao palco por volta de 6 horas da tarde. Cantou brasileiro, acelera aí. O mesmo show que ela fez em Nova York, viu? Usou o mesmo figurino do show que foi gravado nos Estados Unidos. Cantou Liga da Justiça. Chupeta do Pissirico. Irreverente, como sempre, né? Aí, ó. Esse foi o início do show. O público também, quem não conseguiu chegar ao palco, já que tinha muita gente, pôde assistir em 5 telões distribuídos na Avenida Contorno. Teve participação do Seu Jorge, do argentino Diego Torres. Enfim, foi um show lindo. O povo ama a Ivete. É uma artista que significa bem, né? O povo baiano. Ela que é de Juazeiro. Escolheu a capital. Agradeceu a cidade. Parabenizou o Salvador. Olha aí a roupa. Todo mundo foi buscar Dalila. Ela mandou, quem não vai? Hein? Aí, ó. Arrebentando a boca do balão. Uma grande artista. Mais de 500 policiais militares, corpo de bombeiros, profissionais de saúde, enfermeiros. Todo mundo ficou de plantão, de prontidão, sabe? A prefeitura ofereceu uma infraestrutura. Tapumes foram instalados nos casarões, nas ruínas, não é? Dos casarões históricos, que tanto preocupavam, que essa daí é uma região que está precisando de revitalização também. Mas, graças a Deus, tudo deu certo, viu? E foi um show bonito, que alegrou a comunidade, que alegrou a população e que nos alegra, porque é uma artista como essa. Parabéns, Ivete. Parabéns, Salvador. Oh, graças a Deus. Mas ouça você, a sua artista querida, a estrela Ivete Sangalo, falou com a nossa equipe. Vamos ver. Uma oportunidade de eu responder assim. A altura desse amor, desse apoio, que é assim, é um misto de ser fã, mas também de desejar que dê certo, que aconteça do jeito que eu quero. Então, nada mais justo do que levar isso para o público, né? Eu sou de Juazeiro, mas você sabe que todas as pessoas do estado da Bahia, elas se sentem filhas de Salvador, porque Salvador abraça, né? Bom, e o elevador Lacerda, parabéns, Ivete Sangalo, mais uma vez, obrigada pelo belíssimo show para a nossa cidade, viu? E vida longa esse trabalho seu tão bonito. E o elevador Lacerda ficou parado em função do show, o serviço foi suspenso. E, segundo a Transalvador, foi fechado por questões de segurança, por causa do alto número de usuários que pretendiam descer para o comércio. Então, eles fecharam, colocaram micro-ônibus para fazer a travessia. Agora, o que a gente não entendeu é por que anunciaram que não há previsão para reestabelecimento do serviço. Por que a Transalvador disse que não vai, por tempo indeterminado, o elevador Lacerda não vai estar funcionando hoje? A gente está até buscando informações. O que se sabe é que a Transalvador já disponibilizou micro-ônibus para levar os usuários até o mercado modelo e vice-versa, ainda nesta edição do jornal. É o maior jornal da Bahia, viu? Até 8h40. Dá tempo de responder. Se quiser, fica à vontade. 3, 4, 8, 6, 31, 35. Tu conhece o Banco de Leite? É uma lição de solidariedade, de saúde mental, emocional, saúde física. Mães que têm leite demais, sabe? Podem doar. Aí elas retiram o excesso e dão as que não têm. É lindo. E essa importância do aleitamento materno foi discutida em um encontro de mulheres, que aconteceu ontem, domingo, aqui em Salvador, promovido pelo PRB, Partido Republicano Brasileiro. Veja aí. O evento reuniu mulheres de todas as idades. No seminário, profissionais de saúde falaram sobre a importância da amamentação do bebê nos primeiros meses de vida com leite materno. Hoje o Ministério da Saúde recomenda que a criança seja amamentada exclusivamente no seio até 6 meses de vida. Sem água, sem absolutamente nada mais. A partir daí, ela deve continuar o aleitamento, se possível, até 2 anos e sendo introduzido novos alimentos. Não necessariamente outro leite. Isso acaba trazendo muitos benefícios para a saúde da criança. Com certeza. Só traz benefícios, né? A vinculação da mãe com esse filho é muito maior. A questão da saúde é indiscutível, se a criança não ficar protegida contra várias infecções, né? Contra diarreias, contra as alergias, doenças expiratórias. O leite materno realmente é soberano em relação à saúde da criança. Se fala hoje muito de qualidade, né? Se fala de ômega 3, de substâncias antioxidantes. E o aleitamento materno tem tudo isso. Tem ômega 3, tem antioxidantes, tem tudo isso. Também foi lançado uma campanha para incentivar as mães a se tornarem doadoras do Banco de Leite da Maternidade Iperba, uma das maiores da rede pública em Salvador. Nós temos um alto índice de bebês prematuros, né? Então, sempre é necessário esse leite, que é o alimento mais completo para a criança, principalmente os prematurinhos. Seminário foi uma iniciativa das lideranças femininas do Partido Republicano Brasileiro, o PRB Mulher. Tem mães que não têm leite, então as crianças sofrem muito. E o PRB Mulher, como faz um trabalho voltado para as mulheres, nós estamos aqui hoje dando início a essa campanha de doação para que todos doem leite para o Iperba, que já faz esse trabalho social com muita excelência. O evento teve o apoio do presidente regional do partido, o deputado federal Márcio Marinho, que foi representado por Silvia Serqueira. Essa questão do aleitamento é um dos direitos que já foram garantidos desde a Constituição de 88, sobretudo o aleitamento de mulheres presidiárias. Quem também prestigiou a iniciativa foi a presidente da Comissão de Mulheres da Câmara Municipal, a vereadora Thieron. Nós temos aí várias mulheres, mães e não mães, que poderão reproduzir uma importante informação sobre a questão do aleitamento materno. Ah, é mais uma iniciativa legal de Thieron. Um abraço para a senhora e para a sua equipe. É assim, depois que a gente tem um menino, amamentar, quem já amamentou sabe, é um negócio assim, rapaz, é inexplicável. É um sentimento suplim, é uma coisa tão boa, dói um pouquinho no início, sabe? Mas é uma sensação tão maravilhosa de comunhão com aquele ser que saiu do seu ventre. Para mim, não teve sensação melhor na minha vida do que amamentar. Então você imagine para as mães que não podem, que não conseguem, como é bom se você tem um pouco mais de leite, doar. Eu tentei, mas o meu não tinha tanto assim. Mas tem gente que tem leite demais. Então você que está em fase de amamentação, que pode, que quer colaborar doando um pouco do teu leite, ligue 3116-5118. Claro que são feitos todos os cuidados, todos os exames. Além de doar o leite, o pessoal do hospital também precisa dos vasilhames para armazenamento. Frascos de vidro, eles esterilizam tudo direitinho, é tudo muito bem feito. Então anote o telefone, 3116-5118. Se tu vê os toquinhos de gente que precisam desse leite, é tão bonito esse trabalho, ajude. Se puder, ajude mesmo, viu? Ajude mesmo. Eu já amamentei um que não era meu filho, mas não dava tanto leite assim, sabe, para tirar. Mas se você tem, eu lhe faço veementemente esse pedido. Faça a sua doação. O Iperba fica aqui em Salvador, na região de Brotas. Agora a gente vai falar de uma coisa completamente inversa. Da falta total de amor, da falta total de respeito. Um menino de 2 anos e 10 meses morreu. E a polícia está investigando a possibilidade de abuso sexual como motivo da morte. A criancinha deu entrada, sofrendo dores horríveis. Entrou no Pan de Roma. Caso grave, foi levado para o Hospital Santo Antônio. A mãe biológica, moradora do bairro Santa Luzia, no subúrbio, disse que tinha dado o menino para uma vizinha criar, sabe? Que disse que não tinha condições de criar. E pegou o menino com 6 meses e deu. Sabe-se lá, a vizinha. Deu. Não procurou o juizado, não procurou saber de nada. Veja o que aconteceu com o neném esse fim de semana com Diego Barros, nas imagens de Dilma Martins. O corpo do garoto de apenas 2 anos e 10 meses permanece aqui no Instituto Médico Legal. A criança teria sido vítima de abuso sexual e morreu na tarde deste sábado. De acordo com a polícia, o menino foi deixado no Pan de Roma por uma pessoa desconhecida. Devido à gravidade dos ferimentos, a criança foi transferida para o Hospital Santo Antônio, onde morreu. O corpo do garoto já foi necropsiado pelas equipes do Departamento de Polícia Técnica. Nesta segunda-feira, o laudo deve ser divulgado. Familiares da criança virão agora pela manhã ao Departamento de Polícia Técnica receber os documentos para, então, o corpo ser liberado. Segundo a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, há seis meses o garoto foi deixado pela própria mãe para outra mulher cuidar. Os agentes da Polícia Civil já começaram as investigações para tentar descobrir quem violentou o garoto. Repetindo, ele tinha apenas 2 anos e 10 meses de vida. Diego Barros para o Bahia, no ar. E repetindo, Diego Barros, a mãe biológica, pelas informações que nós obtivemos, se chama Cristina Coutinho. Cristina Coutinho é a mãe biológica, moradora do bairro Santa Luzia, no subúrbio. Pegou o neném, deu. Primeiro, quer crime fazer isso. Sabe por quê? Se você dá para qualquer pessoa, a criança pode ser encaminhada para tráfico de órgãos. Sabe-se lá o que pode acontecer? Quando a pessoa não tem condição de cuidar do filho, chega no juizado de menores e diz, doutor Salomão, doutor Marcel Mariano, em nome de Jesus, me ajude aqui, olha. Não tem condição de cuidar do menino, não. É simples. É simples. Não tem punição, não tem nada disso. Eles acolhem, são muitas as dificuldades, muito menino para abrigar e tudo, mas eles cuidam. Sabe? Criança não é mercadoria não, dona Cristina Coutinho. Está entendendo? Não é um pedaço de papel que você pega daqui, olha. Tome, João. Cuide aqui para mim. Tome, Val. Cuide aqui para mim, olha. Esse pedaço de papel, esse pacote. É gente, minha filha. Sabia? E aí? Quem abusou desse menino? Cabe ou não cabe a tua denúncia? Faça a sua parte. Por favor. 3235-0000. Se tiver com medo, eu faço questão. Escreva para mim. Daniela Prata, arroba, tvitapoan.com.br. Fique à vontade. Fique à vontade. Procure a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente. Que falta de respeito. Se não podia criar, por que não planejou? Aqui no Cepal oferecem método anticoncepcional de graça, minha querida. Não é verdade? Há informações de que essa Cristina Coutinho seria usuária de drogas, o que também, ó, não justifica absolutamente nada. A senhora incorreu em um crime. O menino veio a óbito. Abandono de incapaz? Mas eu não sei, eu não sei o que vai acontecer.